O que importa para a saúde bucal, primeiro, é saber da etiologia dos maiores problemas da boca, que é biofilme bacteriano, são bactérias que vivem na boca de todos os nossos seres humanos, que se aderem sobre os nossos dentes, e essas bactérias fazem um estrago fenomenal se a gente deixa elas ali nos consumirem. Porque elas, quando estão organizadas em boca, grudadas do dente, elas podem, então, através da metabolização dos açúcares da nossa dieta, transformar esses açúcares em ácidos, e esses ácidos é que tiram o mineral do dente. E tirando o mineral do dente, nós vamos ter uma desmineralização que inicia com uma manchinha branca e depois vira uma cavidade, uma cárie dentária, que é só o dentista com broca e com restauração para resolver. Nós não queremos isso. Nós queremos que a população continue, sim, com seus dentes sadios em boca, e para isso ela precisa usar o quê? Uma ferramenta de desorganização dessas bactérias. Qual é que são essas ferramentas? Escova e fio dental. Que é a única maneira de remover bactérias sobre os dentes. Até uma questão curiosa, o único tecido do organismo humano que não descama são os dentes. Todo organismo descama. Todo organismo se renova. Menos o tecido dentário. E é por isso que as bactérias, encontrando um tecido que não descama, a bactéria consegue se organizar melhor. Porque ela se adere na bochecha, o epitélio da bochecha vai descamar e ela é engolida. Mas quando ela se adere sobre o dente, não há como removê-la naturalmente, se não esfregando algo sobre o dente para remover essa bactéria. Isso que estamos falando de cárie, que é uma doença conhecida, mas existe a outra doença, que é a doença periodontal, que são as gengivites e as periodontites, que são, na realidade, as doenças que afetam o ser humano e responsáveis pela perda dos dentes. Quanto mais velha a população, mais descontrole sobre essas bactérias e essas bactérias podem, sim, gerar inflamações na gengiva. O que é uma inflamação gengival? É uma resposta da gengiva contra as bactérias que estão atacando. Então, a gengiva responde como? Ela responde com um processo inflamatório que nada mais é do que um chamamento das células do sangue, as células de defesa, que vão para a região fazer um contra-ataque do corpo contra as bactérias. E esta batalha entre o nosso corpo e as bactérias que estão organizadas ali, próximos da gengiva, leva a consequências desastrosas. Por quê? Porque osso vai sendo destruído por esse processo infeccioso. E a gente vai perdendo osso, as gengivas vão retraindo, o dente começa a amolecer, a ter mobilidade dental, e a gente perde dentes por causa desta segunda doença importante na patologia bucal, que se chama periodontite. Isso tudo pode ser prevenido como escova. e fio dental desde pequenos. Hoje, a odontologia oferece, sim, ferramentas e procedimentos para fazer tudo o que o paciente quer e deseja. Agora, esse desejo não pode ser confundido com o desejo dos outros. É o seu desejo que é importante. E sobre o seu desejo, a odontologia tem todas as condições de fornecer a melhor opção sem que biologicamente a gente interfira demais no processo natural de conservação dos dentes em boca. indica no sou. Legenda Adriana Zanotto